Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Hoje eu vou apresentar a roda Vezan Futura, que está aqui na minha mão para vocês se acompanharem. E para quem não conhece a Vezan, a Vezan é uma empresa nacional de produtos para bicicleta, que fabrica desde rodas. Chegou a fabricar quadros, mas hoje ela não fabrica mais, mudou totalmente o foco para rodas. E é uma das marcas mais conhecidas nacionalmente e mundialmente. Essa roda Futura é uma das únicas rodas com o selo da UCI, que são rodas homologadas para provas internacionais. Bom, no caso da Futura, para quem já conhece, é uma das rodas mais tradicionais da Vezan, só que essa versão 2017 está com uma versão mais aprimorada em relação à sua geração passada. A primeira mudança foi do adesivo, esteticamente vocês podem ver que está totalmente diferente em relação à versão antiga. Outra principal mudança que muito usuário estava reclamando e a Vezan viu o erro e corrigiu. Era um problema no Freehub, especificamente, que estava estourando muito fácil. Então, a Vezan fez uma correção nesse Freehub com a nova tecnologia chamada Floating, que são três molas independentes. Então, esse barulho aqui, no caso, o característico do Freehub, no caso, são as três molas em funcionamento. Então, esse novo sistema acaba com o problema passado que a Vezan tinha de estouramento de Freehub. O Freehub, no caso, vai de 8 a 11 velocidades. São raios aerodinâmicos, no caso da linha Vezan. O aro, com excelente performance de durabilidade, tanto que essa linha aqui, que você está visualizando aqui embaixo, é uma linha de aviso. Então, ela vai sumir com o tempo, com a utilização. E é claro que a gente, como usuário, a dica que a gente sempre dá é você pode passar o dedo para sentir a porosidade. Então, se sentiu que ela está porosa, ela está boa. Se você sentiu que ela está muito, não sente mais a porosidade do alumínio, isso é sinal de que a roda, o aro já está em desgaste. E é recomendável a troca. Os pneus de Speed, que ela suporta aqui, é de tamanho aro de 700 por 19 a 700 por 28. Então, se por acaso quiser usar uma roda futura, uma urbana, por exemplo, você pode usar um pneu até 28. Existe a versão de disco, para quem quiser usar para ciclocross ou para bikes similares com sistemas de freios a disco. Garantia da Vezan é de 6 meses contra defeito de fabricação. Este modelo de roda não suporta pneus tubeless. Caso você queira utilizar pneu tubeless, essa roda não irá ser comportada. Outra observação muito importante em relação a peso, que é uma outra preocupação de muitos usuários. Usar os Vezan Futura tem um suporte total de até 120 kg. Então, o usuário pode utilizar a Futura sem nenhum problema. Outro item importante sobre peso é a questão do peso total das rodas com as blocagens. Então, a blocagem está aqui. Eu fiz o peso na balança, agora há pouco, antes de gravar este vídeo. E as rodas com as blocagens pesaram um total de 1,960 kg. Aferidos em balança. Então, para quem tiver, fica na dúvida. Pô, Max, qual que é o peso da roda? Entra este peso aplicado para vocês. O produto está à disposição, para quem tiver interesse. Envio para o todo o Brasil. E caso alguma dúvida ou informação adicional, fico à disposição para vocês. E o item mais importante, que eu quase não podia me esquecer. A manutenção dos frihas, dos rolamentos que a Vezan utiliza, é recomendada a cada 1.500 km. Então, juntamente do manual, você pode fazer a troca do seu rolamento com o rolamento original da Vezan. Ou rolamentos compatíveis com o produto. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.